Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhora Ministra de Estado e das Finanças, o primeiro facto que deve ser registado neste debate é que não há ano em que este Governo não tenha de fazer três orçamentos. Começa por apresentar um orçamento inicial, em que normalmente ninguém acredita, poucos meses depois reconhece que o orçamento não serve e apresenta um primeiro orçamento retificativo, mas o ano não termina sem que o Governo tenha de vir aqui para retificar tudo outra vez. Foi assim em 2012, está a ser assim em 2013. Contas feitas, foram seis orçamentos, seis, em apenas dois anos. E estamos aqui, agora, mais uma vez, para discutir a retificação do retificativo, ou mais exatamente, para discutir o retificativo do orçamento reticado. Ou se preferirem, o orçamento retificativo, daquele primeiro orçamento retificativo, que retificou o orçamento inicial e que, entretanto, já foi retificado. Mas, já se percebeu que, por mais retificações que o Governo faça, temos sempre mais do mesmo, porque esta política orçamental com este Governo não tem emenda por mais retificações que se faça. Este orçamento retificativo traz consigo três verdades inconvenientes. A primeira verdade inconveniente é o falhanço na meta do déficit de 2013. A segunda é o falhanço da recuperação da economia e do emprego. E a terceira é o falhanço do tão falado novo ciclo de investimento. A meta, já revista, 5,5% para o déficit, ficamos a saber, não será cumprida. E não adianta fazer aqui jogos de sombra. Quando os senhores dizem que a meta acordada com a troika será cumprida, o que estão a dizer é que a troika fechará os olhos ao falhanço da meta do déficit. Porque o déficit será de 5,9% e, sem medidas extraordinárias, de 5,8%. E será um déficit igual ao déficit do ano anterior. E, meus senhores, este ponto é um ponto muito importante, porque é verdadeiramente escandaloso manter a mesma meta, o mesmo resultado no déficit orçamental naquele ano em que os portugueses sofreram um enorme aumento de impostos sobre as famílias, sobre as empresas, em que tiveram que sofrer sacrifícios em nome do objetivo da redução do déficit, que isso aconteça só pode ser verdadeiramente motivo de escândalo para os portugueses e para Portugal. Um déficit igual ao do ano anterior. E, por isso, não vale a pena aquele fugitório enganador que nos brindam sempre que saem os números da Direção-Geral do Orçamento em Contabilidade Pública, como ainda ontem aconteceu e o Sr. Deputado do PSD aqui recordou. Porque o dia acaba sempre por chegar, em que os dados em Contabilidade Pública têm que ser convertidos em Contabilidade Nacional e lá temos o INEE e o Eurostat a apurar a meta do déficit, que é uma meta do déficit, afinal de contas, superior àquilo que estava previsto e que prova o falhanço na meta do déficit orçamental. O segundo falhanço não é menor do que esse e diz respeito à recuperação da economia e do emprego. O que este Orçamento Ratificativo nos prevê, no seu cenário económico, é uma queda do PIB de 1,8%, pior do que os 1% previstos no Orçamento Inicial do Governo, e uma taxa de desemprego de 17,4%, bastante pior do que os 16,4% do Orçamento Inicial do Governo. E isto significa uma coisa simples, como aliás recorda o tal. Significa que no segundo semestre deste ano, nós teremos uma queda do PIB de 0,4 pontos percentuais. O que significa que o Governo sabe bem, tem consciência, que este seu pacote de austeridade significa arrasar os tais pequenos sinais de recuperação da economia e vai recolocar a economia portuguesa numa trajetória de recessão. Mas não é isto apenas a terceira verdade e conveniente de respeito ao ciclo do investimento, o tal novo ciclo do investimento, porque o que este Orçamento nos diz é que o investimento privado, em vez de cair 4,2% como previsto no Orçamento Inicial, de cair 7,6% como no Orçamento Ratificativo, afinal vai cair ainda mais 8,5% depois de já ter caído mais de 14% no ano passado. E ao mesmo tempo que o investimento público está a cair 29%. Portanto, quanto mais o Governo faz a sua propaganda de um novo ciclo de investimento, o investimento cai. E esta é a verdade deste Orçamento. Por isso, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, na hora de votar este Orçamento Ratificativo, o Governo estará sozinho com os partidos da maioria, como escolheu estar sozinho desde o início deste percurso, a que já alguém com propriedade chamou os anos de chumbo para Portugal. Muito obrigado.